Carro B10 agora aqui na Nissan Barigui Semi-Novos, porque a Nissan Barigui Semi-Novos está com uma variedade em estoque no pátio incrível para esta semana, promoveu e preparou ofertas imbatíveis, vale a pena você vir para cá, olha só a primeira oferta da Nissan Barigui Semi-Novos, eu tenho para você este Figa de Uno Vivaste, ele é 1.0 é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o único dono, o ano é 2016 por 32.900, apenas 32.900, agora olha só este Nissan Barigui Semi-Novos, modelo S, montando 1.0, 2015 por 31.900, apenas 31.900, agora olha só que nave, Ford Focus Titanium, este é um 2.0, é o modelo Plus, é o mais top da categoria, o ano é 2015, câmbio automático, bancos em couro, por apenas 65.900, eu disse, só 65.900 e mais, neste, você leva o emplacamento 2018 de graça, isso mesmo, leva o emplacamento na faixa, mais uma super oferta, Citroën C3, este é o modelo Origin, motor 1.5, o ano é 2015, por 35.900, apenas 35.900, agora para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi-Novos, aqui na Dona Francisca, a mais nova loja da cidade, com ofertas incríveis para você, nós preparamos este Nissan Sentry SL, é um 2.0, câmbio CVT, o ano é 2015, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, por apenas 55.900, eu disse, só 55.900, não dá para perder, vem para cá, vem para a Nissan Barigui Semi-Novos, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!